Tem uma outra pergunta aqui, que é uma coisa que eu fiquei com dúvida, que muita gente faz esse trampolim. Que é o clássico dois anos de prefeito, dois anos de governador, ou tenta mesmo a presidência. Você pensa em terminar... Terminar é fazer um governo histórico. 1.460 dias. Fazer os quatro anos de... Quatro anos e se preciso for, e tiver lógica, eu vou ficar é oito. Porque o prefeito de São Paulo, ele tem um poder mais poderoso, ele tem uma situação mais poderosa do que o presidente no Brasil. Ele dá conta de mudar mais a vida das pessoas do que o presidente. Mas a gente pode ver um Pablo... Porque a gente viu... Se eu só pedir um negócio, eu estou vendo um monte de gente perguntando do Pix. Se você puder pôr um pouquinho, eu vi que está uma propaganda aí. Se você puder pôr fixado só para a galera... Manda nos comentários aí para a galera. Não, se você puder deixar só no fixado para quem quer o Pix, depois você destroca. Por favor. Deixa aí depois... Para a galera ir pedindo, tirar o Pix, deixa o Pix, coloca o Pix. Se não, o pessoal da Finclass aí me dá bronca aqui. É não, é só alternando aí e tal. Depois se quiser eu faço o pitch aí dessa... Eu sou só um apresentador. Eu faço o pitch, se eu tomei aí, pô. É... É porque tem muito dessa preocupação também. A gente não tem chance de a gente ver um Pablo querendo brigar pela presidência, por exemplo, aqui dois anos. Cara, você vai ter, mas não em dois anos. Ganhando para prefeito, eu vou concluir. A gente tem um case negativo, que é o Dória, e o Dória mostrou como não fazer. Então não dá para seguir esse caminho. Esse caminho já está furado. Ele até falou que se arrependeu de fazer esse movimento. Ele não podia ter feito isso. Ele mostrou que isso enterra a carreira política de uma pessoa e atrapalha o Estado, entendeu? Aí veio esse cara aí, Bruno Covas, e veio esse banana aí, Ricardo Nunes, por causa dele, porque o governo foi herdando um outro governo. Sim. Então eu estou aqui para acabar com esse governo no Dória, inclusive. Boa. Cara, eu queria entender assim, São Paulo, cara, por mais que seja muita oportunidade, tem prosperidade, mas também, cara, é muita bucha. Eu penso assim, como o prefeito fala assim, cara, que bucha, velho. E São Paulo acho que tem um efeito um pouco da seleção brasileira. E eu vou te contar o porquê. Porque todo morador de São Paulo sabe resolver o problema, assim como todo torcedor da seleção brasileira sabe a melhor escalação do que o técnico, principalmente na Copa do Mundo. Todo mundo sabe resolver o problema. A Castela está com três. Pô, era só fazer um acesso aqui. Era só. Pô, isso aqui era só. E aí pensando nisso, cara, que é assim, cara, que é bucha, por quê, Pablo? Por que você quis entrar nessa, cara? Eu quis não. O povo precisa disso. Precisa de alguém de fora que enxerga a cidade por fora, por cima, que tem experiência com gente. Em 500 anos de Brasil, eu nunca vi um político falar e propor que ia mudar a mentalidade de um povo. Nós sabemos muito, interferimos muito, achamos que a gente está na melhor situação hoje, mas a gente está longe de ser o que o Brasil nasceu para ser. Se você perguntar para qualquer brasileiro, vou perguntar para você, qual que é o propósito do brasileiro? O propósito do brasileiro? Enriquecer sem trabalhar. Não é, cara. Hoje é isso. Não é. É não ser um fudido. É o hexa. Não, é o hexa. É o hexa. Eu acho que é não ser um fudido. Cara, você não tem coragem que as pessoas fazem. Tem coragem que as pessoas fazem. Hoje, o produto mais popular no Brasil não é arroz, não é feijão. Não, mas você está falando de produto. Estou falando de propósito. Não, então, mas o que o cara quer? Ele quer enriquecer da maneira mais fácil possível. Não é? Não é, cara. O que você acha que é o propósito do brasileiro? O propósito do brasileiro, você tem que olhar para a essência de um lugar. O lugar onde o brasileiro saiu. Chama-se Brasil. Excesso de riqueza em todas as esferas. Qual que é o propósito de alguém que tem todas as riquezas naturais? E nem a nada. Vou listá-las. Tem o solo mais rico, subsolo mais rico, de minério, né? Grafeno, nióbio, escambau. 95% do nióbio, como diz a corrida espacial, é nosso. Aquífero, espelho d'água, água potável, maior floresta do mundo, maior rio do mundo. Três safras. Quase nenhum dos países no mundo tem três safras. A gente tem. Não tem neve, não tem furacão, não tem vulcão. Cara, esse lugar aqui é o Éden, cara. Concordo. Então, você olha para uma árvore de... Mas também, se tivesse terremoto e tudo mais, a gente não estaria aqui agora conversando, porque eu acho que o país não tinha capacidade de ir. O Chile tem terremoto, cara. O Chile tem toda hora. Tem terremoto que é muito legal para nós. Eu sei, mas... Pô, você pensa assim, as coisas como andam aqui... Do nada o terremoto abalou, cara. Não, não é. É que eu já tive essa reflexão... Pegamos medo dele. Eu já tive essa reflexão de desastre natural. Eu penso, tipo assim, se o Brasil tivesse, a gente estaria muito pior do que a gente está. Porque a gente não consegue administrar a cidade fica destruída para sempre. Pô, tem alagamento... Eu entendi o que você está falando. O Chile tem direto. É normal lá. Só que aqui é uma terra tão abençoada que não tem isso, cara. Aí você olha para a macieira. Qual o propósito da macieira? Da maçã. Qual que é o propósito do lugar que parece a terra que emana leite e mel, que só tem riqueza? No ar... Agora eu entendi o que você está falando. No solo e no subsolo. Seu povo mais rico, a gente saiu desse carbono, desse chão. Você está falando do propósito lá que todos os caminhos prosperam para aqueles que amam a Deus e os caminhos de acordo com o seu propósito. Propósito natural. Aquele dia da natureza. Cara, mas o propósito é assim. Você não espere uma laranja de uma macieira. É verdade. Não é isso? O que esperar de um povo que pisa no solo e saiu do solo mais rico? Solo, subsolo, ar... Esperar que esse povo entenda que eles são os mais ricos da terra. O maior evento de educação financeira do mundo está chegando. É isso mesmo. Fim Day 2024, dia 19 de outubro. Serão mais de 10 horas de conteúdo. Grandes nomes do mercado. Temos Thiago Nigro, Bruno Perini, Guilherme Bentimol, Flávio Augusto, Clóvis de Barros, Paulo Guedes, Felipe Spritzer, Cristina Junqueira. Ou seja, um baita de um evento para você curtir o dia inteiro. Serão mais de 25 mil pessoas numa plenária gigante, num maior evento que o Grupo Primo já fez. E para você fazer parte disso, vou deixar aqui um link na descrição. e você também pode seguir o Instagram finday__grupoprimo para você ficar por dentro de todas as informações, tirar suas dúvidas e tudo mais, beleza? Espero você lá.